Vídeo-aula sobre as principais escolas medievais de pensamento cristão, a patrística e a escolástica. Estas correntes filosóficas foram a espinha dorsal da religião cristã na Europa no período que vai do fim do Império Romano até a Renascença. Seu estudo é fundamental para o entendimento da Idade Média na Europa. Este é o canal Solução Educar Prime. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. No início do século IV, no ano 313 da Era Cristã, o imperador Constantino Magno, através do Edito de Milão, tornou o culto cristão permitido em todo o Império Romano, mas ainda convivendo com as crenças pagãs. Mais de 70 anos mais tarde, no ano de 384, o imperador Teodósio Magno, através do Edito da Tessalonica, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Em menos de um século a religião cristã passou de perseguida a oficial. A nova fé trazia uma novidade, a ideia de evangelização, isto é, de espalhar a boa nova para todos, a fim de converter os não cristãos e se tornar uma religião universal. A maneira prática que os primeiros padres e pensadores cristãos encontraram para converter as camadas mais influentes da sociedade romana, ou seja, a nobreza, os príncipes, generais e imperadores romanos, foi a partir da aproximação entre a filosofia grega e os dogmas cristãos. Desta forma o cristianismo, agora a religião oficial do Estado Romano, podia ser adotada e aceita pela elite do Império. A filosofia cristã medieval se inicia com a patrística. Seu foco era a difusão do cristianismo na Europa e o combate aos não cristãos. Foram os padres ao longo da Idade Média que formaram as ideias ideológicas que gradualmente resultaram na construção da teologia cristã, com uma busca constante da racionalização da fé cristã. Importante lembrar que para fins cronológicos, a Idade Média começa com a queda de Roma para os bárbaros liderados por Odoacro no ano de 476 d.C. Usando a filosofia racional grega antiga como base, se buscou entender a relação entre fé divina e racionalismo filosófico-científico. Os principais temas eram baseados em correntes de pensamento surgidos na Antiguidade tais como maniqueísmo, ceticismo e neoplatonismo. Os princípios básicos destas correntes filosóficas são criação do mundo, ressurreição, encarnação, relação entre corpo e alma, pecados, livre arbítrio e predestinação divina. O pensador que se sobressai no período é Santo Agostinho, de influência neoplatonica. Santo Agostinho de Hipona, África 354. 430 era cristã, foi teólogo, bispo e filósofo, sendo considerado o grande doutor da igreja. Acreditava na conciliação entre fé e razão para encontrar a verdade. Ou seja, fé e razão eram aliadas, a razão auxiliando na busca da fé, dentro do princípio de que a fé não poderia ser atingida sem o pensamento racional. Agostinho trabalhou no desenvolvimento dos conceitos de pecado original, livre arbítrio e na concepção do mal como uma forma de ausência, um não ser, bem como na ideia de predestinação divina, esta última associada à salvação dos homens pela graça divina. Sob a influência do neoplatonismo, Agostinho convenceu-se da existência de uma realidade suprassensível, de um mundo espiritual, e acima deste de um Deus, verdade segura e luz imutável. O pensamento que assim influenciou Santo Agostinho foi o neoplatonismo, que é uma corrente de filosofia medieval com raízes nas ideias de Platão. O neoplatonismo foi, portanto, uma adaptação das ideias do filósofo grego Platão à ideologia da igreja. Platão foi um filósofo que viveu na era clássica da Grécia Antiga, nascido em Atenas no ano de 428 a.C. e falecido em 348 a.C. A Escolástica é uma corrente de pensamento que tem início no século IX e permanece até o início do Renascimento, no século XVI. Incluiu pensadores como Bernardo de Clavaral, Pedro Abelardo, Guilherme de Ocão, entre outros. São Tomás de Aquino, nascido em Rocca Zecca, Itália, em 1225 e falecido em 1274, também chamado de Príncipe da Escolástica. É o maior representante dessa escola de pensamento, e seus estudos ficaram conhecidos como Tomismo. Neste período são criadas escolas e o pensamento cristão é bastante difundido, usando como instrumentos intelectuais a filosofia aristotélica e o racionalismo grego em geral. Alberto Magno, Santo Anselmo e o próprio Tomás de Aquino vão pregar que heresias e o paganismo precisam ser combatidos e que Deus deve ser aceito usando como base o racionalismo. A filosofia era considerada a Ancila Teologiae, que quer dizer serva da teologia, uma ferramenta para justificar e disseminar a fé cristã. Essa escola filosófica vai fechar o período histórico medieval em termos de escola de pensamento com os pensadores renascentistas já aparecendo no horizonte cultural da Europa, e que em breve iriam mudar toda uma forma de visão do mundo. As invasões muçulmanas na Europa, no século VII, contribuíram para o pensamento escolástico, com os conhecimentos da Antiguidade Clássica que os árabes passaram aos europeus. Averroes, um filósofo muçulmano do século XII, teve uma grande influência sobre pensadores escolásticos. Tomás de Aquino faz uso destas ideias na sua visão das ideias de Aristóteles, que iriam culminar no tomismo aristotélico. O ensino escolástico se baseou em sete campos do conhecimento divididos em dois grupos. O primeiro grupo era o trivium, ou seja, a gramática, a retórica e a lógica, ou melhor dizendo, a linguagem voltada para a arte. O segundo grupo era o quadrivium, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, que eram as artes voltadas à natureza. Tendo Aristóteles como base, Tomás de Aquino busca provar de forma lógica a existência de Deus, usando como base cinco vias, onde de forma argumentativa, se coloca que Deus seria o princípio. O primeiro e mais básico princípio destas cinco vias se baseia no movimento, visto que em todo o universo há movimento. Para Aristóteles existe um motor, que fornece o impulso inicial e mantém o corpo em movimento. Portanto, com esta linha de raciocínio, se conclui que há uma causa primordial ou motor, que teria iniciado o movimento primordial nas coisas do mundo. Portanto, é preciso um motor primordial para termos este movimento inicial. Esse motor só pode ser Deus, que assim se torna de forma racional teológica o ponto central desta filosofia medieval baseada no racionalismo grego-aristotélico. Os demais argumentos de Tomás de Aquino giram em torno desta conclusão sempre colocando Deus como peça central. Embora o platonismo e o aristotelismo tenham sido as escolas preponderantes durante a patrística e a escolástica. Houve contribuições de mais outras três escolas de pensamento, o neoplatonismo, o estoicismo e o gnosticismo. Os neoplatônicos afirmavam a existência de três realidades distintas por essência, o mundo sensível da matéria, o mundo inteligível das puras formas e materiais, acima desses dois mundos, uma realidade suprema. Os estoicos afirmavam a existência de uma razão universal ou inteligência universal que produz e governa toda a realidade de acordo com o plano racional necessário, a que davam o nome de providência. Para os gnósticos, o mundo natural ou o mundo sensível é resultado da vitória do mal sobre o bem. O gnosticismo foi considerado uma heresia e por isso rejeitado. Mas duas ideias dele se mantiveram, que o mal existe e é o demônio, e que o mal ageria sobre o mundo e sobre o homem. A civilização ocidental se apoia sobre três pilares, a religião judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Para se entender as bases portanto da nossa civilização é de suma importância a entender as raízes ideológicas originais. A filosofia grega exerce influência sobre os outros dois pilares, principalmente sobre o cristianismo, que erigiu a fundamentação de seus postulados e princípios a partir das escolas filosóficas gregas, evitando que gerasse contradição entre si. Para que estes objetivos fossem alcançados, foi utilizada a racionalidade dos filósofos pagãos anteriores ao cristianismo, ocorrendo assim uma união entre a fé cristã e a filosofia clássica. Desta forma foi possível alavancar a conversão dos gentios ao cristianismo, usando como bases ideológicas a formação cultural e educacional das elites existentes. As escolas de pensamento medieval vão durar praticamente mil anos dando um importante suporte ideológico para o sistema feudal europeu e somente com o renascimento que se inicia no século XV e que começarão a ser desafiadas por novas ideias. Este é o canal Solução Educar Prime. Se gostou da videoaula, não esqueça de se inscrever para não perder as próximas videoaulas e deixar um like. Aproveite também para ver as aulas anteriores do nosso canal. Até breve! Solução Educar Prime. Solução Educar Prime. Solução Educar Prime. Legenda Adriana Zanotto